Olá, meus amores! Bora trabalhar, que temos um lacinho lindo de bonito, que é esse aqui, olha, que coisa mais linda, mais fofa, certo? Isso é sobra de materiais que vamos usar, tá bom, meus amores? E não esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito, deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos. Ah, quando se inscrever, ative o sininho, tá bom? Pra que chegue todas as notificações pra vocês, tá ok, meus amores? E bora trabalhar! Então, meus amores, pra fazer este laço aqui, olha, esta coisa linda, maravilhosa. Vendo aqui, olha embaixo como fica lindinho de bonito, serviço bem feitinho, tá? Vamos precisar de feltro, aqui, olha, o meu já está cortadinho, tá bom? É bem fácil de cortar. Vamos precisar, aqui, olha, como eu tenho usado só esta parte aqui, que é no chinelo top, chinelo flat, essas coisas assim. Então, eu não necessito disso aqui, olha, cadê? Esta parte aqui, eu não preciso. Então, eu tiro essa parte, eu tenho bastante disso aqui, posso usar pra várias coisas, então, tive essa ideia. Né? Um chatãozinho, né? Aí, cola da Tecbond, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Nalho 035, alicate de apertar, se precisar, alicate de corte ou tesoura, agulha 06, a minha já está com o nalho aqui, ó. Tem mais ou menos 90 centímetros de nalho, eu já dei o meu nozinho aqui, estou aqui com a minha agulha. E pérola de número 5, olha, esta aqui é a número 5 que eu estou usando, você pode usar a 6, mas eu peguei a número 5 pra usar. E bora trabalhar. Eu peguei essa caixinha aqui, porque se vazar alguma cola, não vaza no meu tecido, na minha mesa de trabalhar. Eu vou pegar a minha cola, vou pôr aqui, ó, em cima. Opa, peraí. Acho que entupiu essa bichinha aqui, que eu deixei ela virar ontem, eu fazendo um outro trabalho, eu deixei ela virar, deixa eu só resolver essa situação. Então, desentupi aqui, vou pôr um pouco de cola, não precisa ser exagero de cola. Vou pegar, ó, aqui em cima, no meio certinho, ó. Vou dar uma seguradinha, só por um instantezinho. Aqui já não, ó, já está garantido que não vazou nada, é só para garantir mesmo. Então, agora, eu vou começar a misturar. Eu pego, ó, bem aqui, assim, ó, porque eu começo o nó aqui por cima, certo? Ó, pra não vazar aqui embaixo. Então, eu venho aqui agora, bem na beiradinha, ó, bem na beiradinha, juntinho do chatom. Aqui, ó. Aí, pego uma pérola, boto no meu fio, marco certinho assim, ó, junto ele aqui, certo? Ó, aí, desço com a minha agulha, juntinho da minha pérola, ó, na frente dela. Opa, na frente dela. Volto pro mesmo lugar, juntinho dela, porque eu vou passar com a minha agulha por dentro da pérola agora, ó. Passar por dentro da pérola. Mais uma pérola, desse jeito aqui, ó, botei mais uma pérola, está juntinho aqui. Eu vou, na frente dela, ó, desço com a agulha. Ó, desci. Volto aqui atrás, ó. Tá vendo aqui? Saio entre uma e outra. E vou passar por dentro só de uma pérola, né? Da pérola da frente, ó. Só da pérola da frente. Pra mim, a agulha está saindo sempre dentro dela, ó. Venho com mais uma pérola. Ó, certinho assim, ó. Desço na frente dela. Ó, marco e desço na frente dela. Opa. Ela vai ficando assim, ó. Bem certinho. Volto com a minha pérola, ou com a minha agulha, atrás dela. Da última pérola que eu coloquei, certo? Ó. Subo com a agulha. Vou, entro dentro de uma de novo, da única lá na frente, né? Ó. Só de uma pérola. Meu ná, ele está sempre saindo dentro dela aqui, ó. Tá vendo? Mais uma pérola. E assim, eu vou fazendo o tempo todo, ó. Vou descer na frente dela, ó. Dessa pérola que eu coloquei. Assim. Volto aqui por baixo. Atrás dela. Bem no buraquinho aqui, ó. Bem atrás mesmo, ó. Aí, entro dentro da pérola. Só de uma pérola. Então, aqui vocês já entenderam. Eu vou adiantar ela todinha. Fazer essa fileirinha aqui, ó. Aqui. E volto com vocês pra mostrar como eu vou distribuir ela no restante do laço. Então, meus amores. Eu fiz essa voltinha aqui toda, ó. Tá? Até aqui. Fiz a viradinha. Então, nessa viradinha aqui. Tá? Eu voltei pra fazer com vocês. Porque é bem fácil, ó. Tá vendo? Fica certinho. No marquinha certinha. Eu desço com a minha agulha. Ó. Desci com a minha agulha. Tá vendo? Ela se encaixa certinha, ó. Perfeita. Tá? Ó. Agora, eu vou subir bem coladinha. Bem coladinha a outra pérola aqui, ó. Pra continuar, dar uma sequência e fazer essa parte aqui, ó. Tá? Subi com a minha agulha aqui. Opa. Subi com a minha agulha. Vou botar uma pérola. Que agora vai ser assim, ó. Que é do mesmo jeito que eu fiz o outro lado aqui. Aí, ó. Seguro ela aqui, ó. Marco. Vejo que tá certinha a distância. Desço com a minha agulha na frente dela, ó. Desci com a agulha na frente. Que eu segurei aqui, ó. Mas quando eu solto, ela sai do lugar. Desci com a minha agulha na frente dela. Subo atrás dela agora, ó. Subo atrás dela. Entro com a minha agulha nela. Entendeu? Não é nessa aqui, ó. Não entro nessa aqui, na primeirinha. Eu entro na segunda. Aqui tá dando a sequência pra lá. Tá? E agora, vou continuar fazendo a mesma coisinha aqui, ó. Seguro. Desço com a minha agulha, ó. Na frente, ó. Agora, volto atrás dela, da pérola. Porque eu vou entrar nela de novo. Ó. Entrei nela. E agora, mais uma pérola. Ó. Faço a mesma coisa, ó. Desço com a agulha na frente da pérola. E volto por baixo, ó. Atrás da mesma pérola. E entro na pérola, ó. Certo? Então, ela vai ficar perfeita, linda de bonita. E eu vou dar continuidade e volto com vocês. Então, ó. Fiz isso tudo. Certo? Meu nalho continua saindo aqui em cima. Agora, eu vou distribuir. Sem aquilo de... De ficar mais certinho. Fileirinha certinho. Senão, não fica muito legal. Ó. Juntei ela aqui, ó. Meu nalho está saindo de lá. Juntei ela aqui. Vou descer com o nalho. Bem retinho. Bem juntinho dela. Na frente dela, da pérola. Ó. E agora, é só ir espalhando. Ó. Agora, eu não preciso mais passar por dentro da pérola de novo. Certo? Agora, eu só vou mesmo espalhando. E eu esqueci de avisar pra vocês também. Peraí. Ó. Está saindo aqui, ó. Marco ela juntinho aqui. Desço com o nalho na frente dela. Da pérola. Ó. Desço com o nalho na frente. Já pego. Peraí. E... Enrolou aqui, ó. Isso. Aí, subo aqui. Vou botar mais uma perolinha. Ó. Faço com que ela se encaixe nesse meiozinho aqui, ó. Pra não ficar o espaço. Ó. Desço na frente dela. Essas três primeiras etapazinhas aqui. Aí, agora, subo aqui, ó. O lado de uma delas. Mais uma pérola. E vou assim, ó. Sempre... Distribuindo. Ó. Subo aqui do lado de uma pérola de novo. Ó. Sempre juntinho de uma pérola. Podendo ficar o espaço bem vazio. Ó. Desço juntinho. Tá vendo aqui, ó. Vou distribuindo. Subir juntinho aqui de novo. Tem um... Acho que esse buraco vem bem fechadinho. Ó. Eu posso... Ó. Como eu arrumo ela, ela fica bem acertadinha aqui, ó. Eu desço aqui, ó. Aí, subo juntinho do chatom de novo. Eu esqueci de avisar pra vocês que eu uso quatro cristalzinhos branco, olha. Quatro cristalzinhos. Pra dar um efeito bem legal. Que é assim, ó. Do ladinho do laço aqui, tá vendo? E outro do outro. Não é certinho, não, né? No meio nada certinho, não. Bem espalhadinho, sendo que os dois juntinhos. Deixa eu botar ele pra cá. Aí, mais uma pérola. Opa. Já estava com a pérola aqui. Já estava com a pérola aqui. E assim, eu vou fazendo nela todinha, ó. Vou descer com o meu nalho. Juntinho aqui, ó. Do chatom. Vou subir. Que tem mais que encaixar mais uma pérolinha aqui. Pra ficar bem bonitinha. E assim, eu vou espalhando. Leatoriamente. Em todo. Em todo. O feltro aqui, ó. Deixa eu pegar. Seguro aqui, ó. Ele se encaixa no meio. Então, eu desço com a minha agulha do ladinho da pérola. Você segurou a pérola? Ele se encaixa, ó. Agora, vou subir aqui, ó. Vou puxar. Ó. Vou descer do ladinho, no caso, na frente da pérola. Vou subir com a minha agulha do lado da outra pérola. Sempre assim. E vou espalhando minhas pérolas por onde eu achar que deve ficar legal. É super fácil. Então, eu vou adiantar e volto com vocês, tá? Sempre espalhando. Leatoriamente, fica perfeito. Então, tô chegando aqui no finalzinho do laço. Eu continuo, ó. Botando a minha agulha, ó. Botando as pérolas. De qualquer jeito, ó. Encaixando. Subo aqui. Vou preencher esse espaço, ó. Com espaço bem vago aqui. Mais uma pérola de número 6. Sempre encaixando. Se ficou um espaço bem vago aqui, ó. Vou descer aqui. Aqui. Desse jeito. Vou subir. Mais uma pérola. Vou distribuindo nele todinho até ficar como vocês estão vendo aqui, ó. Desci. Agora, saio aqui. Vou botar agora o meu cristal. Só pra dar um efeitozinho assim, simples. Brilhosinho. Que fica bem fofo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encaixar ele bem. Encaixadinho aqui, ó. Entre a pérola. Ó. Desço na frente dele. Opa. Ó. Desci bem na frente. Vou subir na frente dele de novo, ó. Ó. Vou subir bem na frente dele. Pra botar mais o outro cristal. Porque os dois ficam juntinhos. Se você botou dois cristalzinhos aqui, você vai botar outros dois, ó. Botou aqui. Então, outros dois você vai botar nessa pontinha aqui, ó. Igual eu fiz esse outro aqui. E assim, eu não vou terminar com vocês. Pera aí. Deixa eu ver onde minha agulha saiu. Ó. Desço na frente do cristal. Desço na frente, ó. Ficou assim, ó. Aí, agora, vou subir na frente do cristal. Pra continuar as pérolas. Eu não vou terminar esse lacinho, os dois lados. Porque é do mesmo jeito que eu faço aqui. Eu vou fazer essa outra parte aqui. Vou descer aqui. Vou sair aqui. Aqui, vou preencher os espaços vazios. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, e quiser que eu ensino os dois lados, pra terminar, mostrar completinho, deixe os seus comentários. Eu vou amar. Vou fazer com o maior carinho. Ó. Mais uma pérola. Eu acho que não precisa. Mas, se vocês acharem que eu devo fazer, com certeza eu vou fazer. Tá? Porque, ó. Não toma muito tempo de vocês ficar assistindo o vídeo todo e tal. Tudo bem que você já aprendeu. Eu vou parar aí, né, com vocês mesmo. Vocês podem voltar pra entender. Voltar o vídeo. Ó. Subo de novo na frente da pérola que eu acabei de encaixar. Acho que tá um pouquinho longe. Deixa eu tentar mostrar pra vocês, mãe. Ó, como está ficando, ó. Tô só acabando de preencher esse espaçozinho aqui. Meu nalho sempre sai coladinho, ó. Ó. Sempre sai juntinho de uma pérola. Opa. Aí, eu encaixo a outra pérola. Sempre desse jeitinho, ó. Meu nalho saiu aqui. Então, eu venho com a minha... Ó, minha pérola. Encaixo assim, ó. Vejo a distância certinho. Tá vendo? Aí, desço com a minha agulha na frente da pérola. Aí, subo... Com a minha agulha... Na frente de qualquer outra pérola que o espaço estiver vazio. Aí, encaixo mais uma pérola. Ó. Opa. Cadê o buraco da pérola, gente? Opa, essa pérola caiu. Ó. Sempre assim, ó. Desse jeito. Encaixei no espaço. Desço com a agulha retinho na pérola. Aqui eu vou costurar. Aí, subo... Subo... Do lado de qualquer outra pérola. Ó. Ó. Pego mais uma pérola. E... Encaixo aqui no espaço que está vazio. Desço com a minha agulha. É fácil de fazer e rápido. Tá, meus amores? Só demora um pouquinho quando a gente está ensinando. Porque tem que ensinar os mínimos detalhes para que vocês aprendam certinho. Mas que é fácil de fazer e rápido. Ó. Desce, ó. Desce, ó. Faço isso aqui. Subo no espaço que está vazio. Ó. Sempre... Deixa eu ver se não enganchou aqui, ó. Não. Tá certinho, ó. Subi. Vou tentar preencher esse espaço aqui. Tentar não. Tenho que preencher, ó. Ó. Desço com a minha agulha. Olha que coisa mais fofa. Tudo preenchido. Uma coisa linda que ficou. Tá vendo aqui? E só falta mesmo fazer esse espaço aqui, ó. Preencher esse espaço que é o mesmo esse aqui que eu expliquei para vocês. Que preenche aqui, né? Desce e vem para cá. A mesma coisa vai fazer desse outro lado aqui. Tá bom, meus amores? Mas se vocês quiserem que eu volte a fazer e preencha todos os espaços, com certeza eu vou fazer isso com o maior prazer. Tá bom? Tá bom? Perfeito. Perfeito laço, olha. Lindo. E atrás fica bem trabalhadinho. Não fica linha aparecendo, nó aqui embaixo, nada disso. Esses laços são lindos para colocar em chinelo, tiara, xuxinhas, né? Que nesse momento nem tem. Aqui, ó. Tem uma pronta aqui. Que é essa daqui que eu já tenho no meu canal, tá? Meus amores. Ó. Essa xuxinha. Eu já tenho ela no meu canal, eu ensinei. Então, você pega a xuxinha, né? Costura aqui em cima assim, ó. Como eu já ensinei. E vai ficar linda de bonita. E fica linda na tiara também. Certo? E esse aqui, que eu fiz essa parte agora. Certo? E vou continuar. Mas não vou terminar com vocês. Porque é o mesmo jeito, tá? E nem vocês perdem tempo, nem eu perco tempo. Mas se quiserem, eu ensino a outra parte também. Então, você deixa nos comentários. Tá bom, meus amores? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.